Chegou aqui agora uma mulher de muita coragem e de muita fé, uma mulher que vai viver um grande milagre nessa semana, olha mulher, quando você chegou nessa revelação, Deus falou ao meu coração atrás da tela desse celular, de uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher de muita coragem e de muita fé, diga a ela, profeta, que a partir da data de hoje, domingo, dia 7 de julho de 2024, eu começo a mudar a história dela, aleluia, aleluia, o Senhor manda eu lhe dizer que há um tempo de muita alegria chegando para o teu coração, há um tempo de muita realização, eu vi a Deus te abençoando, eu vi a Deus transformando o teu cativeiro, que hoje é um cativeiro de tristeza, um cativeiro de muita aflição, um cativeiro de muita preocupação, eu vi a Deus revertendo e trazendo uma grande bênção, uma bênção para o teu coração, você vai registrar o teu nome para receber uma oração, ao final desse vídeo eu vou estar orando por você, e o Senhor ele vai te alcançar com muito poder e virtude, porque os teus adversários, eles tramam contra ti, os teus adversários, eles querem ver o teu tropeço, os teus adversários, os teus adversários querem ver o teu escorregar, querem ver o teu cair e não querem ver o teu levantar, mas o Senhor manda eu lhe dizer, que a fé que permeia por dentro do teu coração, a garra, a ousadia, a coragem que invade o teu coração, é o motivo de você viver, algo extraordinário de Deus, é o motivo de você alcançar, desfrutar, do que Deus tem de melhor para a tua vida, aleluia, eu vou orar para você aqui agora, por você, e após essa oração você vai confirmar, dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus, Pai, eu estou orando, abençoando e confirmando a bênção sobre a vida dessa ovelha, que toda sorte de bênção esteja direcionada sobre esta vida, e que aonde ela colocar a planta dos pés e a palma das mãos, abençoado seja, que haja milagre, virtude, poder e graça, em nome de Jesus.